Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Eu vou estar ensinando como vocês podem estar mudando o estilo do ícone do seu dispositivo, certo? Tem como você está alterando o estilo dos ícones Que são os ícones próprios aqui do seu aplicativo Como a câmera, a galeria, o gerenciador de arquivos, no caso meus arquivos aqui Você pode estar colocando uma cor padrão neles Eu vou estar ensinando como vocês podem estar fazendo isso aqui no seu A71, certo? Na última atualização aqui da Samsung, ela lançou aí um moldo Que você pode estar colocando uma cor padrão em todos os aplicativos do dispositivo E eu vou estar ensinando como vocês podem estar fazendo isso aqui no seu A71 Você vai estar vindo aqui nas configurações, certo? Você pode estar descendo e vindo aqui em papel de parede estilo Vai ter aqui a paleta de cores Você pode estar clicando aqui na paleta de cores E vai estar escolhendo aí uma paleta que você ache adequada Tem a paleta padrão de dispositivo, que é essa daqui Vocês podem ver aí a padrão Mas você pode estar alterando Você pode colocar essa com várias cores Você pode colocar essa com mais algumas cores E pode colocar até essa Caso você coloque essa Você pode estar aplicando a paleta nos ícones dos app Como você faz isso, os apps acabam alterando sua cor, certo? Vocês vão ver aqui Pera, eu vou estar colocando Vou estar aplicando Vocês podem ver que os apps mudaram sua cor e viraram azuis Todos os apps padrões aqui do dispositivo mudaram sua cor Com uma cor padrão que você escolheu Então você pode estar fazendo isso de várias cores Vou mostrar aqui outra para vocês Vocês podem vir aqui de novo Vocês podem estar alterando para esse Aí vocês botam para aplicar Vocês podem perceber Opa, não alterou Deixa eu aplicar mais uma vez Você pode estar clicando aqui E aplicando Pera Vou aplicar isso daqui Pronto Eu apliquei Vocês podem ver Que a paleta agora está verde, certo? Você pode estar fazendo aí No caso para você está azul Mas se você ver um pouco direito Parece um pouco mais verde, certo? Então você pode estar aí Alterando aí Já que você se sinta à vontade aqui No papel de parede, certo? No caso eu vou estar deixando o padrão mesmo Você pode estar desativando Então você vem aqui e desativa Coloca a paleta que você quer estar usando E os apps vão voltar aí ao normal Com suas cores normais Mas você pode estar fazendo isso, certo? Então é isso Eu queria mostrar aí Como você pode estar mudando o estilo dos ícones aí A cor deles no caso Então eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e fui!